Me aqui é pessoal, eu sou o boy White Negatives and we're back in these internet streets, como vocês já sabem, as you already know. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, bem-vindos a uma nova reaction, bem-vindos a uma nova reaction também sugerida por vocês, muito requisitada ultimamente aqui no canal porque também é muito recente, esta música saiu muito recentemente, sugerida aqui, como vocês já sabem pelo título, vocês já viram o título, já sabem qual é a reaction que eu vou trazer aqui, portanto, desta vez vou trazer a reaction do Bean com Major RD aqui com a música Dior, que foi requisitada aqui por Gabriel Gomes, quando ele meteu o comentário dele, quando possível podes reagir à bala azul do Mateca e Teto e Bean Dior featuring Major RD, por favor, grande banger deles também, obrigado. Como vocês já sabem, a minha reaction à música bala azul do Mateca e Teto já está aqui no canal, vou deixar o tickerzinho para vocês verem esta reaction, depois de verem esta reaction, como é óbvio, mas também tivemos aqui a Andrea Marques também a pedir mais uma vez, charata aí para a Andrea, a pedir aqui, reaja Bean Dior featuring Major RD, temos aqui também Cauê Domingos a meter aqui, reaja Dior Bean featuring Major RD, nice react bro, eu vou meter aqui este comentário na minha reaction à música predestinado do Ouro 1, que pessoal, até agora, desde que eu fiz essa reaction, eu estou a ouvir essa música todos os dias neste momento, é uma das minhas músicas favoritas, no geral, seja brasileira, seja em inglês, trap, hip hop, no geral, é uma das minhas músicas favoritas neste momento, tenho ouvido todos os dias, vou meter no end card deste vídeo também, desta reaction, depois temos também aqui João Vitor Almeida, vídeo foda demais, reaja Bean featuring Major RD, Dior, e também a Brandão 85, Elefante, ele traz uma vibe muito boa e diferenciada dos demais, aqui com 6 gostos, portanto, esta reaction eu vou trazer a Dior, depois temos aqui também, e também teve dois comentários a dizer up, up, depois temos aqui também Simão Gonçalves, irmão reaja melhor dia 7 e a Dior Bean com Major RD, e também temos aqui António Alves, reaja à música Dior Bean e Major com 3 gostos, portanto, algum de vocês pediram esta reaction, comentários com gostos também, portanto, isso é uma indicação para mim que várias pessoas estão interessadas nesta reaction, saiu há pouco tempo, eu vi que eles também lançaram a Making Of, portanto, eu vou reagir a esse Making Of também, e pessoal, sem mais demoras, let's flip and go! Só uma nota aqui, se vocês ouvirem um barulhozinho de fundo, é porque eu tenho um dos meus vizinhos a tocar música, portanto, pode ser esse o barulho que vocês estejam ouvindo de fundo, Outra coisa também que eu esqueci de mencionar, Bean, eu conheço Bean, já ouvi ele na poesia acústica, na minha reaction à poesia acústica número 12, mal posso esperar por reagir, perdão, a outra poesia acústica, e também a outra música do Bean que eu reagi aqui no canal, deixa-me ver aqui, que está-me a falhar, mas eu sei que reagi aqui a outra música do Bean também, que foi a McKinney featuring Azevedo e Bean com a música Pitbull também, também curti dessa pessoa, e agora sim, vamos passar à reaction, produzida por Ajax, Ajax na produção, em vários vídeos aqui já no canal, Main Street Records, Ok, vamos voltar para trás? Vamos voltar para trás? Ok, isto merece que eu volte para trás. Interessante. Comprei uma coleção para beat da Christian Dior, Posso ser o homem da sua vida ou posso ser o pior, É que quando na minha correria eu já não tenho tempo, Não venha me cobrar postura se você não tem, Curti o bode do flow dele quando ele mudou, Quando ele mudou, E depois ele muda, Ele quando fez esta mudança, Vamos voltar para trás, Let's go! Comprei uma coleção para beat da Christian Dior, Posso ser o homem da sua vida ou posso ser o pior, É que o tomo na minha correria eu já não tenho tempo, Não venha me cobrar postura se eu vencer a montanha, E hoje o meu rolezinho é de Panamira, Vimos ali uma luz da Aperture, É a Aperture 300D com uma Lantern, Aquela deve ser a Lantern 90 em termos de tamanho, Mas eu aqui vou deixar a parte técnica, Digamos assim, De vídeo, De análise de vídeo, Para a minha reaction do making of. Dez horas fudendo ainda continua cheiroso, Bro, dez horas mano, E ainda continua cheiroso, Não sei como mano, Não sei como, Cara tatuada, Gril no dente, Voando na orla, Dezentos por hora, Ela tá quicando, A pista nem tem quebra-mola, Ei, 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 Meu Deus, Eu sempre quero o que me faz bem, Uma glock no banco da minha, Pessoal, Metem nos comentários o que é que é dizer Malochi, Porque é algo, É uma palavra, Que eu já ouvi em várias músicas, Aí o pessoal do Brasil, Os cantores brasileiros, A dizer isso, Malochi, Metem nos comentários o que é que é dizer, Pessoal, Eu não tô sabatido, Tô fudido, Briga com o capita, Só tu não treta comigo, Meio Street é violenta, Sou psico, 33 artistas, A V20 é foragida, Meu mano descarrega o pente, Se vê o Corolla, Eu tô com a placa tampada, No pé doze mola, Eu ouço muito comentário, Sua filma é foda, Tem uns comédia que não gostam, Mas as mina adora, Com esse cabelo eu canto love, Não sou de Javan, Mas tu é comedor de prima, Eu comedor de fã, É só botar o nome na lista, E me esperar na van, Falar que minha voz resiste, Que isso é um sonho, Vento na minha cara, Eu tô na contramão, Fuma nos 70, Tipo 10 pulmão, A andar comigo tem que ser purão, É sempre o dobro de vadia, Pra cantar e rã, Os holofotes não me engana, Esses VVS vem da lama, Garrafa de Renesse e Bucana, Vinde outra semana, Só não tira foto com quem banca, Não explane um sono vim da lancha, Esta vai pra playlist, Pessoal, Bino matou, Eu tava a tocar este beat, Nasty, Estava já a adicionar aqui à playlist, Pessoal, E queria aqui, Antes do Major RD entrar, Queria aqui mencionar também, Que eu já reagei uma música do Major RD, Há algum tempo, Para ser sincero, Há 3 meses, Estava agora também a pesquisar isso, Foi a música 60K, Que eu curti, E foi boé diferente, Tem que trazer mais reações do Major RD, Vocês têm pedido muito, Por acaso, Que eu gostei, Mas a música de neve é mesmo, Tem que ter uma música de neve, Foi a música de neve, Eu venha a fazer mais um segundo, Também te deu mais um músico, Não se nessa, Tá falando do mundo, Tem que ter uma música que você paga, Você tem que ter uma música de neve, Ogro+, Eu sei, Eu sei, Você tem, E aí Eu sempre quero o que me faz bem Uma glock no banco da minha bank Empilhando uma lote com a minha gang Jogo todas essas notas na minha gang Dirigido aqui por Rafael Carmo Propos Rafael, mano O vídeo está muito fixe, curti do vídeo Propos aí para o Rafael Carmo, pessoal O vídeo está muito fixe, eu curti E estou mega ansioso para reagir ao making of deste vídeo Para ver se eu consigo apanhar algumas cenas Cenas como câmeras que utilizaram, luzes que utilizaram Vimos ali a aperture 300D que eu mencionei logo como a lantern Mas muito curioso Perdão, para trazer aqui a reaction ao making of Porque Vou parar aqui a música Porque como eu já mencionei Eu acho que Pode ser algo interessante para o pessoal aí Que está interessado também Que esteja mais interessado Na minha reaction em termos de Mais da parte técnica de vídeo Acho que também é algo interessante E trazer esse tipo de reactions também do making of Pessoal, a música vai Portanto, se tu queres saber mais sobre a minha reaction em relação ao vídeo Vê a minha reaction ao making of também, pessoal E eu acho que vou meter as duas reactions ao mesmo tempo Não garanto, mas acho que sim Em relação à música, pessoal Direito em a playlist Curti do beat Major RD teve muito bem Beam matou na minha opinião Teve muito bem Man, ver ele aqui neste registro Porque eu só ouvi Só trouxe duas reactions até agora do Beam Portanto, foi naquela música com o Azevedo e o McKinney E foi o pouco que eu vi ele na cena da poesia acústica número 12 Portanto, estar aqui um bocadinho mais inteirado De como é que o Beam canta Como é que ele é em termos de flow Foi muito bom E eu acho que esta música vai ter um sucesso do Caraças na minha opinião Até agora, já está com 12 milhões de visualizações Saiu a dia 13 Portanto, saiu a 5 dias atrás Em relação ao dia que eu estou a reagir E já está com 2 milhões e 100 e tal mil Portanto, pá My man Beam Got something here Ele tem algo aqui E eu acho que este aqui pode ser um hit definitivamente E definitivamente vai para a minha playlist Pessoal, mais uma vez Muito obrigado aí pelas vossas sugestões Se vocês estão a curtir aí do conteúdo que eu estou a evidenciar para vocês Considera subscrever, comentar Deixar aí este gosto E quem sabe até partilhar com o vosso pessoal Este é o Pai White Negatives Beijo na próxima Be blessed We out